Eu concordo com a fala de cada um e estive com todos os deputados, observando, caladindo, olhando o que faz hoje, o que escreve na nossa cidade. Eu acredito mais no vereador do que alguns deputados, principalmente na nossa cidade, quem conhece a nossa cidade, pessoas que têm interesse. E nossa cidade, eu até fiz uma minha fala após a reunião, em particular no OVT, que nossa cidade vai chegar a 100 anos de moreta, porque não tem quem conserta a nossa cidade com mais carinho, com mais amor, com mais responsabilidade. Porque quando a fala do deputado, ele não conhece a nossa cidade, o que diz? Ele fala da forma sem conhecimento e diz assim, Nós viemos porque Trisidela do Vale vai ter uma das novas festas, que lá é a nossa cidade, lá do Maranhão. Não conhece pedreiras, não conhece Trisidela. Depois, no ouvido dele, da mesma forma que eu falei, Trisidela é o bairro de pedreiras, se transformou em uma cidade. Tem informações, o que é da nossa cidade. Então, a pessoa nem conhece pedreiras, nem conhece Trisidela. O que está faltando para melhorar a nossa cidade é nós, políticos, pessoas que têm mais humanidade com a nossa cidade, se unirmos e eleger o maior número de deputados da nossa própria cidade. Está aí o vereador Robson Rio explotou para ser um deputado e as pessoas, às vezes, não dão nem a chance, não ajudam. Então, nós temos que eleger, para melhorar a nossa cidade, nós temos que se unir e eleger pessoas da nossa cidade, e as pessoas que conhecem a nossa cidade. Isso que importa para melhorar um pouco mais, né? Porque eu vi mostrando o mapa, o deputado, ele disse, não, nós vamos tentar lá e vamos fazer o melhor possível. Só é 12 quilômetros. É pouco, é, mas é um gasto imenso. É muita responsabilidade. E até quando nós vamos dar um trânsito, um texto que está aparecendo no Paraguai, gente está aqui por cima de gente, senhores de idade, morrendo no meio do trânsito, porque ele não tem pessoas de força maior. A mesma coisa com o MSS aqui, mudando de assunto. Viu, Robson? É, vereador, você viu lá? Pessoas agoniando nós, vereador, para ir para Caxias, para Timon, aí chega lá e nem passa. Só um sofrimento. O que é que não faz uma operação aqui, já que não vai para cá, o pessoal que vem do interior, sofrendo para tentar manter isso, fazia que mesmo, não passou, pelo menos ele veio até de carona, né? Essa é uma pura verdade.